Gente, lembra no último editorial da Camaféu que a Rô trouxe muitas novidades pra vocês? Pois é, essas novidades não pararam por aí e hoje tem muito mais. A gente fez um mix pra vocês se inspirarem pra essa estação, gente, que tá um arraso. Vocês vão conferir desde vestido, cropped, macacão, tenho certeza que vocês vão amar. Olha só o editorial especial pra você. As jardineiras são as queridinhas das mulheres que buscam conforto, mas não deixam de lado o estilo. Pra não errar, aposte numa produção como essa, onde a jardineira recebeu um arremate especial com uma blusinha com brilhos, sem que ficasse muito festa, já que a barra dobrada traz um toque descontraído ao look. Boncinhas nas blusas, nas calças, nos sapatos e, claro, nos vestidos. Essa peça em especial traz um tom divertido com a frase colocada em tons dourados. E a sandália baixinha deixou o look descontraído pra usarmos no dia a dia. A bolsa de franjas finalizou a produção trazendo muito estilo e ousadia. Vestidos florais são tudo de bom. Esse com os tons de azul clay e com as flores coloridas de um jeito mais leve, é o exemplo perfeito de versatilidade, já que combina com o dia e com a noite. Tudo depende dos acessórios. Nesse caso, a bolsa tira-cola deixou o look adequado pra um jantar com as amigas, por exemplo. As saias de cintura alta são sempre uma boa pedida para a combinação adequada com os famosos crôpedes, que parecem não querer sair da moda. Esse look all black ficou ótimo para o uso em festas e ocasiões mais formais. A clutch prateada fechou a produção, deixando tudo ainda mais elegante, exterminando o mito de que é impossível ser formal usando um crôpede. Se antes os macacões já estavam ganhando espaço, agora, na primavera e no verão, eles vieram com tudo. Nessa peça, a estampa de flores e a bolsa de franjas, num tom mais nude, remetem à leveza da estação das flores. O clima do verão ficou por conta das cores alegres e vivas, que ganham harmonia com as cores sóbrias do centro. E aí, meninas, curtiram as suas novidades? Saiba que tem muito mais para vocês curtirem nas redes sociais da Camafeu. É só você seguir Camafeu Boutique, tanto no Instagram, quanto também no Facebook, para você sair e arrasar por aí neste verão. E aí